Fala aí rapaziada, bem-vindos que eu falo com vocês e é o WatchWeb, dessa vez treinando mais um vídeo aqui de Valorant E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a resolver todos os problemas do Antigit, ou quase todos, tá? Pelo menos a maioria eu vou estar ensinando vocês a resolver E bom, guys, eu sei que esse probleminha é bem chato, eu tava com ele há pouco tempo, eu tive até que reinstalar isso Porém, bom, eu acabei que achei no Reddit como resolver e bom, agora eu meio que reinstalei à toa Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz Beleza, guys, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o gerenciador de tarefas, certo? Bom, basicamente após você abrir o gerenciador de tarefas, você vai ficar nessa abinha aqui, processos E o que a gente vai fazer, guys? Basicamente você vai ir descendo e fechar qualquer processo relacionado ao Valorant, ok? Qualquer um mesmo, pode ir cancelando sem medo, tá? Não tem problema Fecha tudo que tá relacionado ao Valorant, que a gente não vai precisar por um momento E também a gente vai ter que depender disso Bom, você vai apertar a tecla Windows mais R Vai abrir essa abinha executar Você digita esse comando aqui, ó, services.msc, tá ok? E depois de digitar isso, você digita ok, clica no ok E aqui dentro desse programinha, você vai simplesmente apertar a tecla V E vai vir direto pra esse GVGC Você clica nele, vem aqui em manual, coloca em automático E clica aqui em iniciar, ok? Esse processo pode demorar um tempinho, tá? Mas basicamente assim que terminar, você pode fechar E já vamos direto pro próximo procedimento Então, tipo, eu peço por favor pra você que faça esse procedimento Pause o vídeo e assim que estiver carregado, você faça o agora, beleza? Bom, guys, agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a nossa memória local, tá? Do disco local C, beleza? Após abrir a memória do disco local C Você vai vir aqui em program files No caso tá em inglês, porque é um tutorial gringo Mas provavelmente seja arquivo de programa Vai vir aqui em Riot Games Vai vir em Valorant, ok? E agora você vai vir aqui em live, certo? Vai entrar aqui também em shooter game Binary Mano, eu sei, é bastante coisa, tá? Mas segue o passo a passo que vai dar tudo certo Windows 64 E por fim, vai chegar aqui nessa aba do Valorant, ok? Essa aba Valorant 64, tal, tal Você vai vir com o botão direito Vai apertar em propriedades Certo? Vai vir aqui em compatibilidade Ó, mano Infelizmente, guys, eu tive que pegar de um tutorial gringo Porque no meu tava com problemas Então, bom, a gente só narra aqui e explica pra vocês Certo? Aqui em compatibilidade Ou no caso de vocês já tá compatibilidade O que que você vai fazer? Tá vendo essas duas coisinhas aqui que tão assinaladas? No de vocês provavelmente vai estar ou não assinalado Se não tiver assinalado, você assinala E se já tiver assinalado, você desassinala, ok? Isso provavelmente já vai estar resolvendo o seu programa O seu problema E bom, guys, é isso Essa parte aqui, pelo menos, foi isso E, bom, eu também achei esse site aqui bem interessante, guys Que, basicamente, o que que esse site faz? Ele é um site da Valorant em si Que mostra pra gente como corrigir bugs, tá? Então, se você tá com algum bug Tipo, aparece erro 4 aí no seu jogo Aqui tá o erro 4, o erro 5 Olha só a quantidade de erros que tem Que você pode corrigir somente aqui pelo site, certo? Então é bem interessante Vai tá deixando na descrição Você acessa E se você tiver interessado, você faz, ok? Bom, guys, do demais, é isso Eu acho que, assim O vídeo ficou um pouquinho longo Mas vai valer a pena, tá? Porque aqui a gente explicou bem detalhadinho Todo o procedimento Então eu acredito que realmente vai valer a pena Tá ok? Então, guys Eu realmente espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like, tá? Também comenta aí Deixa aí nos comentários Se ficou alguma dúvida Se vocês querem que eu traga algum tipo de vídeo de Valorant, ok? Que eu vou tá sempre lendo E sempre atendendo As opções, não As opiniões que vocês dão O que vocês pedem Eu vou tá sempre tentando trazer Tudo o que vocês pedirem, ok? Então é isso, guys Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal E é isso Um abraço pra todos E fui! Tchau 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 Tchau